Olá, estamos começando agora mais um programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da SECART, UFSC, ordenado e produzido pelo professor Paulo Capela, e tendo a participação da gente aqui do IELA. E hoje nós vamos discutir as políticas públicas no esporte, para o esporte, com o esporte. Para isso nós vamos discutir esse tema com Lino Castellani e Nilson Orix. E eu vou pedir que o Paulo Capela trace aí um pequeno perfil de cada um desses nossos convidados. Diz aí, Paulo. Bom, primeiramente agradecer a boa vontade de contribuir com o Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da SECART, UFSC. Colegas como o professor Lino Castellani Filho e o professor Nildo Orix, são pessoas que, historicamente, têm uma contribuição muito grande a dar a questão, muitas questões importantes da educação física, mas, sobretudo, um campo que necessita muito de reflexões teórico, conceituais e de articulações políticas, que é o campo das políticas públicas de esporte e lazer. Então, foi nesse sentido que a gente convidou essas duas pessoas, o professor Lino Castellani Filho, que já esteve por dentro do Estado brasileiro, formulando políticas e elaborações para bem atender a nossa população através do esporte e lazer. Da mesma forma como aqui, mais perto da gente, o professor Nilson Orix, ele produziu uma obra que eu acho que é uma obra rara de reflexão, sobre as políticas públicas no Estado de Santa Catarina. Então, são duas pessoas que vão, com certeza, proporcionar boas reflexões para esse novo horizonte político que se inicia com essas novas gestões dos governos a partir de 2023. Então, sejam muito bem-vindos e fiquem bastante à vontade para contribuir com esse nosso projeto. Grato, desde já, em nome do Departamento Esporte e Lazeiro da UFSC. Legal, obrigada, Paulo. Então, pessoal, a discussão é essa, qual é a expectativa que se pode ter agora com esse novo governo, uma vez que a gente passou aí esses quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, um processo de desmonte, né, de várias áreas aqui do nosso país e, obviamente, que o esporte foi tema que sequer foi tratado, né, ao longo desse processo aí. Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco isso, né, em que medida agora, com esse novo governo, se poderia retomar uma discussão mais séria sobre a questão do esporte no nosso país. Começamos contigo, Lino. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dar minha saudação a vocês aí de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, à turma do Iela, que já conhecia de outras oportunidades, e ao capela agora nessa função que ele vem exercendo junto à administração da universidade. É uma satisfação estar aqui com vocês. Com relação à questão propriamente dita, eu diria a vocês que eu vou me valer a respondê-la, ou, pelo menos, pensar em voz alta com vocês, vou me valer do pensamento gremshiano, né, quando ele se reporta a necessidade de nos valermos do pessimismo da razão, na análise da realidade, no diagnóstico da realidade, e no otimismo da ação, quando nos reportamos a perspectiva de intervenção nessa mesma realidade, na busca de superação de entraves e obstáculos que possam estar existindo, na busca de elementos que venham a configurar processos de desenvolvimento humano, de emancipação humana. Eu tive a oportunidade recente de acompanhar as reuniões da equipe de transição por dentro da questão das políticas esportivas, e os resultados ainda não vieram a público, portanto, há uma solicitação de que não se faça um detalhamento do que lá se deu, enquanto oficialmente isso não vieram a público, mas o que eu posso dizer, em rápidas palavras, é que se percebe a manutenção de uma visão onde o parâmetro do alto rendimento continua pautando a perspectiva de elaboração de uma política para o campo de esporte. Então, por mais que tenhamos avançado de uns tempos para cá, e embora tenhamos também passado por uma paisagem de terra que está arrasada nesse período de governo Bolsonaro, alguma coisa ficou daquilo desenvolvido, construído a partir de 2003, diria eu, até a configuração dos média eventos esportivos. Eu penso que nós teríamos que nos esforçar para retomar os trabalhos lá, então, engatilhados, recuperando os temas presentes nas duas primeiras conferências nacionais de esporte, quais sejam Desporto Lazer, Esporte Lazer e Desenvolvimento Humano, e construindo o Sistema Nacional de Esporte Lazer. Essa linha de construção de política foi um tanto quanto abandonada na terceira conferência, à medida que essa terceira conferência se aproxima da perspectiva dos média eventos esportivos e volta toda a sua atenção à lógica do alto rendimento esportivo, expressando o entendimento de excelência esportiva única e exclusivamente ao universo do esporte performance e do esporte de alto rendimento. Então, os desafios são grandes e a correlação de forças ainda não é favorável àqueles que defendem uma outra perspectiva de execução, elaboração e execução de política esportiva. Nilson, tu que já fizestes um diagnóstico super importante, talvez o mais importante que a gente tenha conhecimento da questão do esporte em Santa Catarina, mas que também acompanhas o esporte em nível nacional, qual é o teu entendimento sobre essas possibilidades? Como o Lino falou, essa lógica do alto rendimento permanece, do mega evento permanece, quer dizer, haverá na tua ideia algum espaço para que a gente realmente possa pensar em termos de políticas públicas como um forte que realmente desenvolva o ser humano e que sirva ao lazer e que seja educativo? Como é que tu avalia-se isso? Bom, Lino, um grande abraço, um grande abraço para o Capela, um grande abraço para a Ilane. Eu queria dizer o seguinte, que existe uma palavra na educação física que não é usada, que chama-se subdesenvolvimento esportivo. Eu acho que é muito grave, muito corriqueiro, rotineiro, você falar em desenvolvimento esportivo, quando, na verdade, a gente caminha na rota do subdesenvolvimento. sabe? Então, construímos arenas, fizemos mega-eventos e tal, o que era um ministério de esporte virou uma secretaria, os nossos ídolos esportivos, eles viraram objetos de consumo dos empresários, eles não podem falar nada. Então, eu penso, assim, que existe no Brasil não uma lógica do desenvolvimento esportivo, eu penso que existe uma lógica do subdesenvolvimento esportivo. e essa é uma lógica que eu queria colocar para a debata. Assim, chega de falar de desenvolvimento esportivo no vazio. Nós tivemos os mega-eventos, tivemos a Olimpíada, tivemos a Copa do Mundo, tudo certo e tal, tal, tal. Depois disso tudo, teve desmanche de tudo. Então, acho que o grande debate hoje que está colocado para a educação física, a educação física é retrógrada. Se eu pegar o CREF, o COFEF e até mesmo o CBCE, eu diria assim, o que foi produzido, cara? Você vai dizer, eu sou um revoltado? Não, eu estou dizendo assim, na lógica do desenvolvimento esportivo, o que nós produzimos? Produzimos intelectualmente no campo da antropologia, da sociologia, da filosofia, algumas coisinhas aqui e ali. Assim, do ponto de vista estatal, nós estamos paralisados. a palavra de ordem hoje é como reconstruir depois do desmanche. Eu vi a Simone Tebbit dizendo o seguinte, no Ministério da Cidadania, a única coisa que sobrou lá foi a palavra cidadania. No Ministério do Esporte, sumiu o Ministério do Esporte, sobrou uma secretaria que não servia para nada, e sobrou ainda, né, Lino, a lógica de que desenvolvimento esportivo é o rendimento esportivo num padrão de bater recorde, de bater índices, essas coisas todas, que bate a escola da educação física, que vem com as confederações, as federações. eu vejo, eu vejo assim, podem dizer que eu sou louco, tudo, assim, ó, o edifício do esporte no Brasil, ele é completamente corrupto, ele é completamente corrupto, as federações, as confederações, todas elas fazem acordos parcelares, ganham dinheiro aqui, ganham dinheiro ali, elas assaltam no Estado, roubam o Estado o tempo inteiro, aqui em Santa Catarina é um assalto ao Estado o tempo inteiro, aí, eu não sei de que um fanismo que criancisse, que é isso, de que uma atleta do vôlei representa o máximo do desenvolvimento do desenvolvimento do vôleibol ou do basquete ou do futebol, ó, parem, parem com isso, desenvolvimento esportivo não é isso, eu chamo o debate para o subdesenvolvimento, ninguém fala no subdesenvolvimento e na dependência, por exemplo, eu escrevi um livro agora que se chama A Traição Impossível no futebol, porque nós exportamos cada vez mais jogadores, exportamos cada vez mais valores que enriquecem o universo da Champions League criado em 92 e os nossos campeonatos estaduais estão morrendo na mimba, tá? Mas aí tem, aí vem as velhas, as velhas corujas aí do jornalismo esportivo é um bando de velhas corujas que não vale nada, eles dizem assim, eles dizem assim, ah, o desenvolvimento do futebol de Santa Catarina, do Paraná, do Flamengo, da onde? Nilson, vamos seguir esse debate no próximo bloco? Não, eu só queria fazer um intervalinho agora e a gente... Duas colocações, então, o subdesenvolvimento e a dependência. Isso aí, é, já bem lembrado, né, dentro da lógica aí que o Gunder Frank colocava, só se desenvolve aqui na periferia o subdesenvolvimento, acho que esse é um debate que a gente pode, assim, agora aprofundar no segundo bloco, tá bom? Mas a gente já volta, segura aí, tá? Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secarte UFSC, e hoje estamos discutindo o esporte, as políticas do esporte, e voltamos agora a falar com o Lino Castelani, que inclusive já esteve, né, nesse posto da Secretaria de Esporte, do Desenvolvimento do Esporte, como a gente comentou aqui agora, e é interessante isso que o Nilson coloca sobre, que nós vivemos uma lógica de subdesenvolvimento, porque inclusive isso aparece até no esporte de rendimento, né, que a gente vê que a gente tem muito pouca gente com condições, às vezes, de competir nas grandes, enfim, Olimpíadas, etc, e tal, mesmo o esporte de rendimento também não recebe o cuidado necessário por parte do Estado, né, como é que a gente vai poder fazer essa discussão de também trazer essa outra lógica, né, do esporte para as pessoas comuns, que as pessoas, seres humanos, homens, mulheres e crianças possam viver o esporte sem precisar se preocupar com essa excelência, com essa qualidade. Como é que tu percebes isso e queria que tu pudesse falar um pouco aí dessa questão aí do subdesenvolvimento também? Então, vamos lá. Bem, eu diria que há, na perspectiva de se pensar uma política esportiva, né, há necessidade de reconhecermos o campo esportivo como um campo em disputa. É um campo em disputa, como tantos outros em nossa realidade, né, onde há, sim, a hegemonia de um setor de índole conservadora, retrógrada, em boa parte dela reacionária, e na conjugação desses três elementos, né, eu diria com uma alta margem de corrupção presente. E eu penso que a existência dessa alta margem de corrupção passa pela questão da democracia. Não por culpa dela, mas pela ausência dela. Nós não temos perspectivas de controle social no âmbito das políticas públicas, estamos engatinhando nesse sentido, demos alguns passos lá atrás, passos esses que foram levados a nada nos atuais tempos por conta de Temer para cá, de tudo que nós estamos cansados de saber e aguardando, não parados, mas vendo a possibilidade de darmos sequência a algumas coisas que já estavam entabuladas. Eu penso que algo que está no horizonte daqueles que irão assumir a pasta esportiva é a necessidade da aprovação de um sistema nacional de esporte. Se será um sistema nacional de esporte ou um sistema nacional de esporte e lazer, como defendíamos lá atrás, em 2006, eu não saberia dizer, porque, na verdade, uma política pública de lazer está solta no universo brasileiro. Nós não temos uma única instância administrativa, governamentária, que chame para si a responsabilidade de elaboração e execução de uma política de lazer. Quando se fala dessa lógica de lazer por dentro de uma pasta esportiva, acaba-se correndo o risco de se limitar ao conceito de lazer, a ideia de lazer, ao lazer esportivo, ao lazer único e exclusivamente vinculado às práticas corporais, esportivas ou não esportivas. E lazer é um tempo e espaço de apropriação crítica da cultura. Tempo e espaço também em disputa por hegemonia. E pensar esse tempo e espaço e, a partir dele, desenvolver políticas públicas é algo que nós tentamos fazer lá atrás, no início do primeiro mandato de governo Lula, mas que não conseguimos desempenhar e desenvolver a ponto de consolidar, sedimentar na lógica do governo federal. Eu penso que essa é uma questão. Construir, portanto, um sistema nacional de esporte ou de esporte e lazer é algo que estaria definindo competências e responsabilidades dos órgãos de governo, governos municipais, estaduais e o federal, o que caberia a cada um deles na ação conjunta desses entes governamentais, entre eles e nas suas relações com os entes privados, também em relação a esses entes privados, definindo responsabilidades e competências. Uma definição de uma política financeira, de quem pagaria a conta da execução de uma política esportiva, a definição da personalidade jurídica das entidades de administração do esporte e de prática esportiva e de quem seria a responsabilidade pela formação dos profissionais desse campo de esporte. Parece loucura, mas tudo isso está solto no âmbito do esporte. Nós já temos isso no campo da saúde, no campo da cultura, no campo da educação e no campo de esporte, não. No campo de esporte, não. Então, nós temos que fortalecer isso. Há dois projetos de leis tramitando no Congresso Nacional, ambos na Câmara Federal, que, a nosso ver, precisariam ser aprovados, se puder ser adensado ótimo, se não der, que aprovemos na forma que está e, com o passar do tempo, que venhamos a propor algumas modificações no sentido de ir ao encontro desse Sistema Nacional do Esporte. Eu acho que essa é a questão central que pode colocar numa medida menor o protagonismo do alto rendimento no âmbito da configuração de uma política pública de esporte. Nilson, voltando a esse tema do subdesenvolvimento que você colocou, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso no seguinte aspecto. A gente vê que o governo Lula que se inicia agora, pelo arco de alianças que foi formado, obviamente, não será um governo que vai apostar em questões muito radicais, em mudanças estruturais, então a gente sabe que não vamos ter grandes transformações. Como é que nós enfrentamos isso, essa discussão do subdesenvolvimento dentro do campo do esporte, num Estado, num governo de um Estado do qual não se espera grande transformação? Seria um pouco nessa linha que o Lino está colocando, de uma disputa dentro desse setor, como é que você observa isso? O Lino, o Lino é meu amigo, mas o Lino, o Lino, assim, por ele ser um cara apaixonado pelo esporte, e por ele ter feito parte de toda a teoria crítica do esporte no Brasil, o Lino é um esperançoso, né? Ele, a gente, vamos criar o Sistema Nacional do Esporte, Beleza? Vamos criar um Sistema Nacional do Esporte. Na verdade, o Lino, o que ele não quer dizer, mas ele diz nas entrelinhas, e não, ele já disse, né? é que já existe o Sistema Nacional de Saúde, existe o Sistema Nacional da Educação, o esporte é uma concha de retalhos, tá? é uma concha de retalhos que, ao invés de construir, se destruiu. Então, quando a gente veio com megas eventos no Brasil, nossa, eu via os ídolos nacionais, era o Oscar, era a Marta, era todo mundo achando que o futebol e os esportes no Brasil iam virar uma maravilha, rapaz, acabou, eles leiloaram tudo, privatizaram tudo, e daí o que aconteceu? Não tem mais nada. Então, a lógica do Lino é perfeita, criar um Sistema Nacional do Esporte, mas além do Sistema Nacional do Esporte, nós temos que reconhecer que existe uma outra coisa aí que é do mundo da política, que é assim, se eu pegar só o futebol ou pegar o vôlei, o basquete, o handebol ou qualquer esporte por aí, essas instituições elas existem e elas assaltam o Estado, seja no plano municipal, seja no plano estadual, seja no plano federal. Quem fiscaliza isso? Ninguém, sabe por quê? Porque aí se cria a bancada da bola, porque esses dirigentes esportivos, eles elegem vereadores, elegem deputados estaduais, federais, e eles criam uma bola de neve gigante que impede o desenvolvimento esportivo do ponto de vista daquilo que o Lino, que o Capela e todos nós defendemos, que é um desenvolvimento esportivo não do ponto de vista do rendimento, mas do ponto de vista da população. Então, como combater, criar, como criar um sistema, tá? E como criar uma nova situação de jogo onde a gente possa criar um padrão que a gente possa dizer que é de desenvolvimento esportivo e não de subdesenvolvimento e de aparências, porque o que acontece é que o esporte, o futebol, o vôlei, o handebol, todo, vive todo de imagem e campeonatos que se ganham, mas a população da comunidade, dos bairros, não tem mais nada. Esse é o grande debate. Por exemplo, um debate que eu falei brincando ontem com o Lino, é assim, cadê o agente comunitário de saúde, de esporte? Nós precisamos de um agente comunitário de esporte. Se nós não temos um sistema de esporte estadual, nacional, como tem a saúde, nós precisamos, mas a saúde tem um agente comunitário de saúde. Por que que não se cria? Por que que em 2002, 2004, sei lá o que, foi aprovado o agente comunitário de esporte? Por que que o sistema CREF, COFEF e o ministério e tal, como eles boicotaram o agente comunitário de esporte? Eles boicotaram, proibido em tudo quanto é lado. Seria uma revolução no esporte, uma revolução nas comunidades, nos bairros, em tudo. ali você criaria desenvolvimento esportivo de verdade. Então, planos municipais de esporte, planos estaduais de esporte. Santa Catarina não tem um plano estadual de esporte faz 50 anos. Isso é legal, mas é bem importante a gente pensar que ao falar nesse processo do Estado, do esporte, nós estamos falando do próprio sistema do capital. Quer dizer, o capital não quer um corpo brincante, dançante, que relaxa no prazer, no lazer, ele quer um corpo rígido que esteja apto para o seu trabalhinho todos os dias. Mas, enfim, nós já voltamos com mais um bloco do nosso programa. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secart UFSC e estamos hoje falando sobre a questão das políticas públicas. Lino, eu queria te colocar isso que eu falei um pouco atrás, essa ideia de ter esse sistema nacional de esporte é uma ideia que deveria ser bem interessante, mas a gente também vê o quanto que dentro do mundo da discussão do esporte, principalmente nas universidades, o quanto ainda também se está longe dessa compreensão do esporte como emancipação humana, de uma outra lógica do esporte que não seja de domesticação do corpo, e para a gente criar um sistema nacional de esporte, nós também teríamos que ter essa gente toda capaz de formular, de construir. Como é que tu observa esse panorama hoje no Brasil? Nós temos aí gente possível para fazer essa formulação, para fazer essa discussão, até chegarmos a ter um agente comunitário de esporte, como diz o Nilsson? Aí tu colocou uma batata quente na mão dele. Mas eu vou matar no peito e vou sair jogando, você vai ver só. Você vai ver só. Eu acho o seguinte, olha, nós já tivemos, lá em 2003, 2004, até 2010, pelo menos, um projeto social chamado Esporte Lazer da Cidade, que contava com um agente comunitário, com um agente social que daria conta e junta a comunidade desenvolver esse projeto de lazer. E um projeto de lazer que não se limitava aos interesses físicos e esportivos. Daí o próprio nome do projeto, Esporte Lazer da Cidade, pertencente à cidade e não na cidade, como que caísse de paraquedas dentro de algum lugar. E, sim, o órgão Conselho Profissional da Educação Física trabalhou no sentido de proibir a existência desse agente comunitário naquilo que dissesse respeito ao trabalho dele com o esporte. porque, vejam, o Conselho Profissional é corporativista, ainda mais a composição, a configuração do Conselho no âmbito da Educação Física brasileira, que também é conservadora, retrógrada e reacional. Hoje, diferentemente de 20 anos atrás, eu reconheço, por conta do que vem acontecendo no universo do trabalho, da precarização do mundo do trabalho, da uberização do trabalho e do trabalhador brasileiro, a necessidade de um Conselho Profissional, mas que tivesse uma perspectiva progressista, ao mínimo, cada vez mais voltada ao universo da esquerda, que colaborasse no processo de recuperação de direitos sociais dos trabalhadores brasileiros. E não é o que esse grupo que hoje ocupa o sistema com o FF e CREF desenvolve. Mas eu defendo a necessidade de mais hora menos hora enfrentarmos esses que lá estão e fazemos a luta por dentro desse Conselho de modo a colocar a serviço, portanto, da categoria de trabalhadores no âmbito da educação física e esporte brasileiros. essa é uma questão. Há uma outra questão formal. Nós temos que fazer com que o preceito constitucional de direito social individual de acesso ao esporte se materialize em prática social. E isso reflete, portanto, uma configuração de uma política pública que dê vida a esse preceito constitucional. e nós temos dificuldades nesse campo. E muito dessa dificuldade acho que pode ser atribuída também, Nilson, a nós, do campo da esquerda, que durante muito tempo olhamos para o esporte como algo alienado e alienante, como algo vinculado à tese do pão e circo para entreter sociedades desviando suas atenções dos verdadeiros problemas sociais que a afrigiam. E deixamos de lado a preocupação com configuração de uma política esportiva e do reconhecimento do esporte como uma manifestação cultural de um povo que precisaria, portanto, ser vista com mais atenção e carinho também por nossa parte. Estamos correndo atrás de um prejuízo nesse sentido. Nós temos que reconhecer também a existência de campos não governamentais que reconhecem essa importância e reconhecem acima de tudo a necessidade de não nos perguntarmos o que nós podemos fazer pelo esporte, mas acima de tudo o que o esporte pode fazer pelo povo brasileiro, ao lado do povo brasileiro, com o povo brasileiro. E, nesse sentido, da mesma forma que defendemos manifestações culturais de outra ordem, temos que fortalecer o entendimento do esporte como um fenômeno cultural, reconhecer a existência de um acervo cultural, corporal e esportivo que precisa chegar a todas e todos os brasileiros, de um acervo de práticas corporais que reflitam também na perspectiva corporal aquilo produzido pela sociedade brasileira em seu conjunto, mas não apropriado por questões de natureza de classe social, por questões socioeconômicas, pela maioria dessa própria sociedade brasileira. Nós temos que, portanto, identificar por dentro do campo esportivo elementos da luta de classe e, como elementos da luta de classe, colocar aquela grana de luta que nós temos em outros setores da vida social brasileira, também no campo esportivo, e buscarmos fazer com que aquilo que fortaleça esse povo no campo esportivo seja, de fato, apropriado por todas e todas. Não é uma luta só de esporte, é uma luta de todos aqueles que têm e percebem a necessidade de superação do ordenamento societário, centrário no modo de produção capitalista com o outro, que não se paute pela exploração do trabalho de um humano com o outro humano. Isso que se faz na maioria das outras facetas humanas, também se faz presente no campo esportivo. E nós, profissionais dessa área, temos que nos colocar de forma mais unida possível levando essa banteira, levantando essa banteira e desenvolvendo a luta. E aí, Nilson, você está equivocado. Nós temos que reconhecer no Colégio Brasileiro de Ciências de Esporte um aliado nessa luta, um aliado de 44 anos de vida e que tem feito enfrentamento, às vezes, sozinho a tudo isso que nós estamos aqui comentando. se é subdesenvolvimento esportivo, é porque há um país subdesenvolvido por trás de uma prática esportiva que nele se instalou. E é nessa configuração total que também nós temos que fazer o enfrentamento. Conte com o CBC porque é ele que está à frente desse enfrentamento e sozinho não vai dar conta da superação das mazeras que hoje permeia esse campo. É, a luta não é fácil, não. Agora, essa discussão sobre a construção de um sistema nacional, mesmo dessa dos agentes que o Nilson coloca, que seria também um processo que poderia começar nas cidades, porque nas cidades a gente tem um espaço, às vezes, melhor de diálogo por proximidade, por tamanho e tal. Mas deixa eu dizer, deixa eu lhe dizer uma coisa, a ideia de construção de um sistema nacional de esportes foi deliberação, praticamente, da primeira Conferência Nacional de Esportes, onde se envolveram municípios, regiões, estádios, 1 milhão e 200, 120 mil representantes desse campo do Brasil todo, se fizeram presente em junho de 2004 em Brasília, discutindo a configuração de uma política esportiva, de onde se origina a ideia de um sistema nacional de esporte. Isso foi abortado no governo Kramer e no governo Bolsonaro. Nós temos que retomar isso. Mas o Nilson tem razão. As entidades de administração de esporte e de prática esportiva não são adeptas de um sistema nacional. Não olham com bons olhos no sistema nacional, porque tudo leva a crer que um sistema retenharia poder deles historicamente mantém. Claro. Justamente aí entramos no campo do poder, quer dizer, essas entidades querem cada uma para si e também quando a gente fala em esporte no Brasil parece que só existe o futebol. é quase muito difícil a gente sair fora desse espectro. Nilson, agora continuando com essa bola que foi jogada pelo Lino, é isso, como é que isso reverbera nas cidades? A gente sabe, claro, não tendo um governo central, um caminho central que vem de cima do governo e tal, é mais difícil, mas as cidades também podiam se organizar melhor. Como é que você observa isso? O Lino está certo. Não existe discordância e eu não sou contra o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, não sou. Eu estou dizendo que existem limitações claras nas temáticas do Colégio Brasileiro de Esporte que não assumem, digamos, debates como a questão do subdesenvolvimento do esporte, a questão da dependência do esporte, a corrupção no esporte, e daí a gente fica discutindo gênero, fica discutindo isso e aquilo, temáticas que já estão esgotadas, pelo amor de Deus, não tem mais o que colocar lá no currículo látis daquelas pessoas que só discutem as mesmas coisas. Então, vamos discutir, vamos colocar lá um debate, vamos ser claro, o Brasil é um país subdesenvolvido no esporte, o Brasil é um país que caminha para trás no esporte, o Brasil do governo Temer, do governo desse governo que está aí, desgoverno, atropelou tudo, assim, quem meteu a mão na grana no esporte, o CBC é top para discutir isso? Nilson, olha o tema do 23º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, que vai acontecer de 17 a 22 de setembro do ano próximo em Fortaleza, Ciências do Esporte, Educação Física e Soberania Popular no Brasil e América Latina, redirecionando as Forças nas Águas com o Dragão do Mar. Você conhece a história do Dragão do Mar de Fortaleza. Maravilhoso, maravilhoso. Então, na verdade, há esse esforço. Agora, é o que eu estava dizendo para você, Nilson, é um esforço de uma sociedade científica que, por mais tempo que tenha de vida, 44 anos, e por mais que se esforce, se esforce, se depara no campo esportivo com o setor desconservadores hegemônicos, determinando a direção da configuração dessas políticas. Eu digo de carteirinha o quão difícil foi, dentro do Ministério do Esporte, logo do primeiro mês de governo, perceber que também naquele momento nós teríamos que desenvolver um trabalho de contra-hegemonia, porque a hegemonia não era nossa. Essa é a questão central nesse campo que você falou e eu concordo, é conservador, é retrógrado, é reacionário e, por conta disso tudo, é corrupto. É, teríamos que discutir a do subdesenvolvimento como um todo, né, Nilson? Quer dizer, o nosso país subdesenvolvido e aí todas as outras temáticas e o esporte nela, né? E nessa temática do subdesenvolvimento daí, você coloca a estrutura patriarcal do futebol brasileiro, dos esportes brasileiros, você coloca aí o mandonismo, que são coronéis do esporte, são coronéis, o Lino sabe disso, o Capela sabe disso, você vai lá no Rio Grande do Sul, Federação Gaúcha de Futebol, aqui em Santa Catarina, Federação Catarinense de Futebol, eu estou falando só do futebol. Agora, todas essas estruturas elegem vereadores, elegem deputados estaduais, elegem deputados federais, senadores e montam a bancada da bola. A bancada da bola é como a bancada da saúde. O Nilson... Vamos para o próximo bloco, que esse bloco aqui já ficou bem comprido, tá? Tá bom, então. A gente já volta, fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, hoje falando sobre as políticas públicas do esporte, e sempre colocando para todo mundo ficar claro que o esporte como um todo, não só o futebol. E como a gente sempre faz, traz uma dica de livro, de leitura, queria trazer para vocês o livro do Nilson Orix, A Miséria do Esporte, que é um trabalho muito importante, feito pelo Nilson sobre as políticas públicas do esporte em Santa Catarina. Para quem lida com esporte, é muito importante ler esse livro, porque é um trabalho de fôlego, muito, muito, muito bom para quem quer conhecer a fundo como que funciona essa lógica toda que a gente está discutindo aqui. E do Lino, a gente está trazendo aqui Educação Física no Brasil, A História que Não Se Conta, é um livro excelente para a gente entender como é que nasce a educação física no Brasil, quais são as linhas políticas, ideológicas, que comandam essa ideia de educação física no Brasil, um livro extraordinário, peguei para ler ele numa sentada, muito bom, muito bem escrito. e também um segundo livro do Lino, que é esse aqui, Educação Física, Esporte, Lazer, Reflexões Nada Aleatórias, que já é uma discussão que o Lino traz depois de ter passado por essa experiência aí no governo federal. Então, acho que são ideias para a gente, livros e para ter ideias, para a gente pensar o esporte sobre outra lógica. E como o Paulo já falou, o Nilson está terminando agora um trabalho super bacana sobre o futebol, logo, logo vai sair a lume aí, um trabalho que certamente será referência. Então, nós temos aqui dois grandes pensadores do esporte, é uma alegria estar discutindo com vocês. Nesse último bloco, então, a gente vai, é o último bloco, tem muito tema para colocar, mas queria que vocês pudessem apontar aí, já que a gente falou bastante sobre essas possibilidades que temos, ou as nossas fragilidades, os nossos limites, quais são os obstáculos que estão colocados para a gente para construir essas políticas públicas e se, de fato, esse é o caminho, a gente está sempre buscando políticas públicas sem discutir verdadeiramente um processo revolucionário no Brasil, que possa mudar tudo, senão a gente fica, parece que sempre batendo nas mesmas teclas. Lino? Olha, veja, eu tenho claro o caráter desse governo prestes a se iniciar. um governo configurado numa frente ampla em defesa da democracia, com o papel principal de retirar do lugar onde estava Bolsonaro. Retira Bolsonaro, sua trupe, seus asseclas, né, mas não acaba com a extrema direita no Brasil, muito pelo contrário, ela está aí, se mostrou forte, né, mostrou o que significou os acordos que fizemos no processo de transição lenta, gradual e restrita da ditadura civil-militar de 64, 84, e o que esperamos desse governo é que não reproduza aqueles equívocos, né, e puna, né, não na lógica do justiçamento, mas sim no da justiça, aqueles que infringiram a lei em tudo aquilo que nós estamos presenciando nos últimos tempos em nossa sociedade. No que diz respeito à política esportiva propriamente dita, em particular, por mais que saibamos ser uma uma parte muito pequena daquilo tudo que nos aflige nos tempos atuais, é o lugar onde nós estudamos, trabalhamos, formamos quadros, e, portanto, para nós tem uma importância diferenciada. Nós temos que ocupar nosso lugar no campo de luta, fazer enfrentamento ao pensamento hegemônico em relação ao que seria o esporte e o que seria uma política esportiva, há espaço para isso, né, mas com cautela no primeiro momento e sabendo das dificuldades que estamos enfrentando. Alguns elementos, talvez, possam ser enfrentados em aliança com outros campos, como o da educação, por exemplo. A educação na transição sinalizou ao governo que está entrando a necessidade de revogar todas as escolas cívico-militares existentes no país e criadas no governo Bolsonaro. Nós podemos fazer o mesmo no universo esportivo. acabar com as forças no esporte em projetos sociais voltados à nossa infância e juventude. Porque o que acontece é a presença dos valores éticos, políticos e a compreensão da cidadania, das forças armadas brasileiras chegando na garotada brasileira através de projetos sociais esportivos. Então, se juntarmos forças com o pessoal da educação, podemos obter forças suficientes para retirarmos as escolas cívico-militares e as forças armadas no campo da política esportiva brasileira. Se quer ficar no alto rendimento, bancando atletas olímpicos, que faça, que fique, mas que não venha mexer com nossos jovens, com a nossa infância e com a nossa juventude. Quem trabalha com eles são professores, são agentes sociais, são pessoas que têm outra compreensão do que é a cidadania e do que é a sociedade brasileira. Uma perspectiva de um país não em desenvolvimento, mas um país subdesenvolvido e que, para sair desse subdesenvolvido, precisa olhar de frente e trabalhar de frente questões afetas ao que é o capitalismo periférico e em sua reação com o capitalismo central, com o capitalismo do primeiro mundo. Também no campo esportivo, isso tudo se faz presente. Discutir cadeia produtiva esportiva, defender os trabalhadores do esporte, é algo que também passa no horizonte de uma política esportiva. E isso não se dá sozinho, é com o Ministério do Trabalho, é com o Ministério da Cultura, é com a pasta da Juventude, é com a pasta das cidades, enfim, temos que sair da nossa caixinha e pensar uma política intersetorial para dar conta, portanto, daquilo que a sociedade brasileira tanto necessita, tanto clama. E clama ao colocar pela terceira vez consecutiva Lula à frente do governo brasileiro. Então, nós temos que fortalecer esse governo, não sem sermos críticos, porque ele também espera de nós, do mundo acadêmico, a capacidade de elaborar críticas, mas críticas que também assinarizem possibilidades de superação do quadro que estamos presenciando. É isso, abração para todos vocês, Nilson, quero o seu livro, vou deixar meu contato aí com o Capela, tá bom? E não vem com papo furado de PDF, não, eu quero o papel na minha mão, tá bem? Beijão para vocês, beijão para o Iera, e obrigado pela oportunidade. Falou, querido. Nilson, agora tu traz aí as tuas palavras finais aí dentro desse debate aí que a gente trago. Pois é, ô Lino, eu tô velhinho demais já, cara, eu tô com 60 anos, cara, e eu sempre sonhei com uma educação física e com um esporte diferenciado no Brasil. Quando o governo Lula assumiu a primeira vez, eu pensei, pá, na minha ingenuidade, óbvio, né, eu pensei, ai, a educação física crítica vai assumir o Ministério do Esporte. e lá veio o PC do B. Aí, aí caiu as calças, caiu a cadeira, caiu tudo, cara, os caras não entendiam nada do esporte e e não tinham acúmulos nos campos que a gente considerava cruciais. Agora, puta, lá vem o governo Lula e eu fico, me encho de esperança e de ilusão e assim, ai, tomara que os erros não aconteçam de novo. Claro, Lino, que eu acho que as conferências municipais de esporte, as conferências estaduais, conferências nacionais, foi um salto de qualidade que nós nunca tivemos no esporte. Isso vocês coordenaram tudo aí e foi fantástico, maravilhoso. E nós quase, quase encostamos o caro na saúde, cara, e na educação. Saímos do primo pobre do esporte como primo pobre das ciências sociais para debates bons e tudo mais. O que que nós podemos esperar agora? Rapaz, eu acho, é só um desafio, tá? Estou fazendo um desafio para você, para o Capela, para a Elaine, eu acho que a intelectualidade da educação física, a intelectualidade do Colégio Brasileiro de Ciências de Esportes, que faz um papel maravilhoso, interessante, está tudo certo, nós temos que mudar a pauta do debate no Brasil. Ou a gente discute sobre desenvolvimento esportivo, dependência esportiva, o porquê da dependência, ou então nós vamos ficar sempre, 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 sempre nesse liberalismo que não nos leva a lugar nenhum, não nos leva a lugar nenhum, é um liberalismo esportivo, que esconde a exportação dos nossos milhares de jogadores, que esconde a qualidade do futebol brasileiro e de outros atletos e tal, 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 que vão tudo para a Europa e nós ficamos aqui morrendo de fome e a míngua. Então, acho, só para terminar, Helene, querida, a nova pauta do esporte do Brasil é o subdesenvolvimento e é a dependência e isso tem que estar nos cursos de educação física, isso tem que estar no Colégio Brasileiro de Ciências de Esportes, não dá mais para ficar discutindo humanismo, liberalismo, essas... Vai discutir por boleta, mas não lembro discutir mais isso comigo. O Marine está presente nas minhas aulas, pode estar tranquilo. Está tranquilo. Agora, uma outra coisa, Nilson, você está muito jovem com 60 anos, eu no dia 7 de dezembro, próximo passado, semana passada, portanto, quarta-feira da semana passada, eu completei 71 anos, companheiro. Então, não venha dizer que 60 anos está velho, para com esse papo, tem muita estrada aí, tem muita estrada aí para todo mundo, para pensar em esporte. Tanto que, olha só, eu desisti de discutir esporte para discutir só o futebol, e lancei aí, estou lançando aí com a ajuda dos meus amigos, a traição impossível, o futebol, a traição impossível. Mas eu quero esse também, quero esse também. Pessoal, quero agradecer a vocês pelo debate, foi muito bom, e nesse âmbito todo da discussão que estamos fazendo dentro do campo da discussão intelectual e política e universitária, é importante a gente justamente levar esse debate também para fora, dos muros, para que a sociedade se aproprie dessa discussão, entenda o que é o esporte, como é que ele está ligado ao lazer, à saúde, para que a gente não aceite mais de maneira acrítica essa coisa horrível que fazem nas cidades como uma das coisas que eu brigo muito são essas academias de ginástica sem nenhuma sem nenhuma alfabetização com a população, sem um agente comunitário de esporte para orientar as pessoas, entregando esses equipamentos para a sociedade como se aquilo fosse a política de esporte e de saúde para a população, como eu chamo, são políticas pobres para pessoas pobres, a gente não pode mais aceitar isso e é um dos elementos inclusive que fizeram com que a gente pudesse construir esse programa para poder trazer para vocês esse debate e elevar o nível da discussão ainda mais, para a gente poder elevar esses temas à maioria da população. Agradeço muito, Lino, Nilson, a gente vai se encontrar de novo em outros programas e esperamos que seja um programa que sobreviva aí por um longo tempo. Obrigada a vocês e até mais! Beijo! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL